E estamos de volta com mais um programa Só faz um golpe A pessoa gritando, olha, me disse já chegou aí o negócio, parada, parada, parada E o diretor tá lá dentro, ali na ilha, ali, aperreado o juiz ali, Edmilson, meu filho 11 horas e 13 minutos 14 agora, você que tem do outro lado pode participar conosco pelo nosso WhatsApp 991537959 e o nosso telefone 3307-3951 e 3307-3952 Você que tá aí do outro lado pode participar ligando ou mandando sua denúncia ou seu vídeo pelo nosso WhatsApp Pois é, o programa ao vivo tem isso, né Márcia? A gente faz e eu faço questão de falar pra você de casa que o nosso programa é ao vivo Você pode entrar por telefone pra conversar com a gente, falar das dificuldades que você esteja enfrentando aí E quer mostrar aqui o nosso programa, porque o nosso compromisso com a comunidade é assim Mostrado mesmo, né Márcia? Tentando buscar as soluções Sempre participativo Agora a gente tava conversando com você ainda há pouco, né? A gente tava mostrando ali aquelas imagens da chuva, né? Uma chuva torrencial E toda vez que a gente ver falar em chuva, a gente lembra do mosquito do Aedes aegypti A gente tá acompanhando agora as imagens da nossa matéria de comunidade que vai vir hoje aqui Que o Walter acompanhou, o Walter fez aí, né? E a gente vê essas imagens já com preocupação, porque a gente já sabe que chuva remete à água empoçada Água empoçada remete, infelizmente, ao mosquito Aedes aegypti E o combate ao Aedes aegypti aqui na capital vai ganhar um reforço O uso da biolarvicida, a pastilha que pode ajudar ainda mais na eliminação do mosquito Hoje, ontem, o teste do produto aí foi lá na zona leste de Manaus E já é trazendo aí um pouco desse conhecimento pra população Pra população saber como lidar com essa pastilha Como que ela vai funcionar dentro das calhas de água lá Quem faz o reservatório de água E principalmente, explicar pra população que ela não traz nenhum malefício à saúde Muito pelo contrário, só traz malefício pro Aedes aegypti São 11 horas e 15 minutinhos Você que tá acompanhando o programa da comunidade Vamos conhecer um pouquinho mais esse reforço Essa luta e esse combate do Aedes aegypti Ganha mais uma arma E a gente vai ver agora, na tela O trabalho hoje foi de casa em casa Ou melhor, nas caixas d'água É, aqui de 10 em 10 dias a gente desgota esse tanque aqui Só que faltou água e ninguém desgotou Por isso que ele tá meio verde aí Os agentes usaram uma nova arma para eliminar o Aedes aegypti Aquele mosquito que transmite a dengue, chikugunha e zika vírus A biolarvicida espinosade A função dele é eliminar as larvas As larvas na sua fase adulta Esse biolarvicida vai agir pra matar elas Ou seja, elas não vão chegar à fase a eclodir e virar o mosquito A pastilha é jogada em caixas d'água e tambores usados como reservatórios Esse produto, ele vai durar 60 dias O morador pode ir lá tirar com uma luva Ou então um saquinho, botar no canto onde ele não vai estragar o produto Aí quando ele terminar de lavar, ele vai botar novamente lá e deixar lá Pode lavar roupa, tomar banho Tudo bem, não faz mal na saúde Não vai lhe prejudicar em nada O Jorge Teixeira é uma área da Zona Leste com maior índice de proliferação do mosquito Aedes aegypti E um dos bairros com maior incidência do vírus da zika É por isso que ele foi escolhido como piloto do projeto Espinosade Vão ser 70 partículas como estas colocadas em caixas d'água e tambores para combater o mosquito O medo agora é por causa da microcefalia Depois que Manaus registrou o primeiro caso da doença por zika O Jorge Teixeira, a Cidade Nova, o Alvorada e o Dom Pedro São as áreas que concentram as maiores incidências do vírus da zika 230 casos só nos quatro primeiros meses deste ano Até a última semana, Manaus registrou 2.697 casos de zika 376 foram confirmados 81 em grávidas De dengue foram 2.960 registros E 134 casos de chikungunya Por isso, o melhor remédio é a prevenção Não, toda noite eu fecho Toda noite eu fecho Essa não fica aberta não E essa água você utiliza mais para lavar louça? É, mais para lavar louça e roupa Quem faz sua parte, como Dona Maria E não quer ter o mosquito por perto Pode denunciar pelo 0800 280 8 280 Olha aí, essa reportagem é muito importante Para você que está aí do outro lado acompanhando a gente Principalmente para você ter uma noção De como que esse combate ao Aedes aegypti não para Infelizmente, apesar de todo esse trabalho Das secretarias em conjunto Tanto da Secretaria Estadual de Saúde Quanto da Secretaria Municipal de Saúde Apesar desse trabalho todo A gente infelizmente já registrou um caso De microcefalia De uma gestante que teve zika vírus No segundo mês de gravidez Então a gente, claro É um número muito menor Do que o Nordeste vem enfrentando Que Pernambuco vem enfrentando E vem apresentando aí Trazendo muita preocupação para o Ministério da Saúde Mas a gente apresentou um caso E o ideal é que a gente não tenha caso nenhum Ainda mais com o mosquito que é controlável É controlável É só a gente fazer aquela vistoria Ter aquela preocupação de não deixar a água empoçada Até numa tampinha Eu sempre lembro do exemplo da tampinha de garrafa PET Ou pincha Aquelas garrafas que a gente abre ali Com abridor Até com a mão Que é bem rasinho Mas até em folha Folhas muito grandes Que conseguem acumular água A gente já viu a proliferação Da larva do Aedes aegypti Agora É importante dizer para você Que tem do outro lado Que essa pastilha Ela não transforma a água em água potável Porque me ocorreu agora Que muita gente pode Ah, pode beber Porque está limpa Não está não Ela é só para matar A larva E os ovos do Aedes aegypti Então vamos ter cuidado com isso Vamos ter essa preocupação Agora a gente trouxe as informações do Jusceli Paiva Mas a Fundação de Vigilância em Saúde Confirmou ontem à tarde Mais três casos de H1N1 aqui na cidade A gente está trazendo para você informações Tanto do Aedes aegypti Quanto da gripe Só aqui em Manaus Dois casos são em crianças menores de cinco anos Agora A gente está trazendo para você E o Estado tem este ano aí Cinco casos confirmados do H1N1 Preste atenção do H1N1 Incluindo uma morte de uma paciente Que pegou o vírus do H1N1 Da gripe Fora do Estado Ela veio gripada E infelizmente morreu aqui no Estado Então a gente precisa atentar Para você que está indo ao outro lado Que a gente fala da Vigilância em Saúde Fala da Secretaria Municipal de Saúde Da Secretaria Estadual de Saúde Nesse combate ao Aedes aegypti Traz para você Que eles não estão esquecidos não Da gripe A H1N1 A gripe está aí Está trazendo dor de cabeça A gente está registrando casos E é importante que a gente mantenha esse cuidado E essa preocupação A vacinação vai começar esse mês de abril No dia 30 Contra a influência E começa já aí Para poder tentar evitar Que outros casos surjam Que outras complicações aconteçam Principalmente por ser uma gripe Viu Walter Que é uma gripe que tem ali Se você não tiver cuidado ali Pode matar Né? Pode matar Então a gente precisa ter esses cuidados Com as duas doenças Tanto com o Aedes aegypti Que eu acabei de trazer Quanto essa situação do H1N1 Pois é E o que a gente vê, né Márcia São informações de como você pode se prevenir Como você pode ter Ficar atento aos cuidados Para evitar contaminação Por exemplo, lugares fechados Como ônibus, elevadores, né O que a gente tem que fazer? Aquela coisa básica, né Aquilo que já foi ensinado pelos pais Assim que você chegar de um outro local Chegar de um local onde tem bastante pessoas Lavar as mãos Olha só É uma atitude assim simples Que dá resultado Que previne Você pode lavar as mãos com água e sabão Você pode usar alguns produtos Como álcool em gel Tudo isso são meios São maneiras de você se prevenir Isso cabe para todos Todos nós As pessoas Inclusive as pessoas que estão aqui com a gente Na redação Esse alerta é geral Então Todas as frentes de cuidados Todos esses caminhos Para evitar a proliferação de doenças Principalmente pelo contágio do H1N1 São válidos Então fique aí você de casa Que está acompanhando o nosso programa Fique atento a esses cuidados Coisas simples Como lavar as mãos Usar o álcool em gel Coisa tão barata Tão simples Que você pode também fazer a sua parte Viu, Márcio? Pois é São 11 horas e 22 minutos Você que está aí do outro lado São recursos simples São recursos tranquilos Para você que está aí do outro lado Poder manter a sua saúde E garantir a sua saúde São 11 horas e 22 Você pode participar conosco Pelos nossos telefones 3307-3951 3307-3952 E o nosso WhatsApp também está ligado Né, Valter? Pois é Olha só Muitas dicas para você de casa Inclusive tem a dica aqui Acompanha aqui Para você saber O que é que tem hoje De prêmio Aqui no Agora Premiado O que é que você acha? O que é que você Imagina o que é que a gente vai oferecer para você? Todo dia tem coisa boa Para ser oferecido para você No Agora Premiado, né? Opa, vou tirar aqui a atenção Olha a mágica Olha a mágica Naoca Restaurante É hoje para você de casa Naoca Restaurante Oferecendo isso aqui, ó Oferecendo esse almoço para o casal Almoço para o casal Para esse casal de amigos De casal de casados, né? Um valor de 150 reais No Naoca Restaurante Você que está acompanhando Basta ligar para o 3307-3951 Ou 3307-3952 O Naoca Restaurante Fica lá no Vieira Alves Lá no Vieira Alves Você vai encontrar aqui Sempre você vai comer bem Para comer bem Procura o Naoca Restaurante Está aqui o almoço Ou o jantar Se preferir o almoço ou o jantar Para você participar Está certo? Então liga e participa Não diga alô Diga Naoca Restaurante Agora vamos para outra dica Agora essa da Mata Lasmar Confira Vamos lá, você que tem do outro lado Você que está fazendo dieta Está mantendo ali A ginástica todos os dias No calendário Aí na rotina, né? Tem problema não Porque você está ficando ainda Aperreada do juízo Ou aperreado Porque está com aquela gordurinha Localizada no buchinho Está com aquela gordurinha Localizada no quadril Preste atenção nessa dica Que eu tenho para dar para você Diga adeus A gordura localizada Com o Imecap Redutor de medidas Dá uma olhada aí Nesse depoimento Eu não estava satisfeita Com o meu corpo Tinha pneuzinho Gordura localizada Aquela barriguinha chata Que não sai por nada Mas aí uma amiga minha Que é modelo também Me indicou o Imecap Redutor Eu estou adorando os resultados Eu estou muito mais sequinho Os pneuzinhos foram embora Tomei as cápsulas Estou passando creme E eu não quero que isso Volte nunca mais Viu só Imecap Redutor É um tratamento completo Para a redução da gordura Abdominal e dos quadris Imecap Redutor de medidas É indicado para vocês Homens e para as mulheres E combina creme e cápsulas O creme reduz a gordura localizada Já as cápsulas Agem de dentro para fora Destruindo as gorduras mais profundas Gordura localizada Tem solução com o Imecap Redutor de medidas Imecap Redutor Está à venda em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Angélica E Farmabem Agora se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troque de farmácia Mas não troque de produto Imecap Redutor Tem a garantia de qualidade Divi com Farma Walter, é contigo Aí, aí é Márcia Lasmar Dando dicas aí de saúde Para você cuidar do corpo, né? Olha só, vale a pena anotar Vale a pena você experimentar aí, né? São 11 horas e 25 minutos É o seguinte Vamos ver aqui, ó Porque falando em manter a forma Em manter o corpo saudável Nós vamos agora saber Onde que o Fred Rocha está aqui em Manaus Porque ele vai trazer também Informações importantes Sobre o projeto de luta na escola Vamos conferir Pois é, olha Por isso nós viemos aqui na Escola Estadual Inspetora do Cineia Varela Moura Onde está sendo realizado neste momento O lançamento do projeto Luta Livre na Escola Formando o cidadão campeão Por isso a escola da quadra Está lotada de alunos Também tem outra atividade Que está ocorrendo Paralelamente Atividade de leitura Hoje o dia de muitas atividades por aqui O objetivo desse projeto É oferecer a luta livre esportiva Para pelo menos 300 estudantes Fazendo assim com que eles tenham uma oportunidade no esporte E também tirem a juventude da ociosidade A luta livre esportiva Envolve pelo menos técnicas de duas outras artes marciais Como a luta livre estilo greco-rumana E também estilo livre com as técnicas do judô Mas daqui a pouco nós vamos voltar mais uma vez Aqui direto da zona norte da capital Onde nós vamos falar um pouco mais Inclusive um tatame foi colocado aqui Vai ter uma demonstração da luta Para todos os estudantes aí Que já estão interessados nesse projeto Daqui a pouco nós vamos voltar mais uma vez Direto da zona norte aqui da capital Volto com você ao estúdio Valeu Fred Olha só que legal né A luta livre é um dos esportes de contato Esportes olímpicos mais antigos Assim como o Fred falou Começou com esse nome de greco-romano E aqui em Manaus É um celeiro desses atletas de luta esportiva Luta olímpica Inclusive no MMA Que já é um outro esporte Eles aderem bastante né O estilo da luta olímpica Porque tem várias Tem variações de quedas Bem legais né Olha você pode participar do nosso programa Através do WhatsApp Mandando as suas fotos Mandando sugestão Mandando as suas denúncias da comunidade Nosso WhatsApp É facinho facinho Para você entrar em contato com a gente 991-5379-59 Olha aqui ó 991-5379-59 Tem mensagem chegando agora Já posso ler as mensagens aqui diretor? Posso ler? Olha só Bom dia Márcia Bom dia Valter Já coloquei Valter no meio Dá para fazer uma denúncia contra Eu ia ler o Josemar tirou Foi ele que tirou Foi puxa a orelha dele aí Ivan Por favor Era uma denúncia da comunidade Que estava passando pelo WhatsApp Mas aí tem os dois garotinhos ali Olha disputando para brincar no carrinho Estavam disputando ali para brincar no carrinho E pegaram no flagra Olha só Eu e o meu filho Ligadinhos no programa Agora Olha aí Ela aí ó O filho dela ligado no programa agora São fotos da comunidade Que chegam agora cedo Esperando o almoço No Viver Melhor Quero ir aí fazer um óleo que vem de um almoço Lá no Viver Melhor É a minha filhinha Gabriely Olha aí o garotão dando positivo ali Para eu e a Márcia Que está aparecendo lá no vídeo Quer participar por telefone É o Thiago Tyson Lá do Conjunto Petrópolis É isso? Conjunto Petros Lá no Aleixo O que mais? Tem mais recadinhos? Um abraço a todos aí do agora Um abraço também Márcia Alasmar Sou seu fã Alô Márcia Sou sua fã Manda um beijo aí para o Felipe Patrícia do Colado Mandando um beijo aí para todos Para você Patrícia Para Patrícia Abraço para o Felipe Oi Sou mandado um alô Boa tarde aqui do Conjunto Eden Do Alvorada 1 Também está ligado aqui no programa Muitas fotos Muitas mensagens Chegando pelo nosso WhatsApp Que está bombando São mais de 4 mil Mensagens né Ivan Mais de 4 mil mensagens que chegam Amanda mandando um beijo aí Para o loteamento É... É o loteamento é? Castanheira Mandando um beijo É... Lá do loteamento Castanheira Também mandando um alô aqui para o pessoal do Agora Mandando todos lá da Zona Leste Manda um beijo para minha... Mãe Manda um beijo para minha mãe O garotão apareceu Bairro da Nova Vitória Estamos precisando de... De uma visita de agentes Com as partilhas para combater o mosquito da dengue Olha só O pessoal já assistindo a matéria Sobre a partilha que está aí ajudando no combate da dengue E já estão pedindo através do WhatsApp Através do nosso programa Essa partilha que chega e tem lá Né? Olha o garotão andando... Pegando na cabeça Acho que é do pai dele que está lá no vídeo lá É legal Olha só 11 horas e 30 minutos Esse é um programa agora Um programa ao vivo Alegre para cima Mostrando as dificuldades Que você tem na sua comunidade Mas... Mostrando as dificuldades também E se você tiver bastante sorte Ficar bastante alegre Vai conseguir uma dica do diretor Sabe por quê? Que a massa tem segredo para contar para você A dificuldade toda, Valter A dificuldade toda reside Existe No momento em que eu digo alô E ninguém grita do outro lado Ninguém faz animação Porque eu sei fazer animação Que você já viu aqui do outro lado Agora se você do outro lado Não fizer também a alegria Aí na sua casa Para convencer o diretor Eu vou te dar uma dica Não vai ter nunca O segredo do cofre Aqui revelado Enquanto isso não acontece A gente vai dizendo para você Aqui as combinações E vai trazendo para você O computador aqui dentro Porque está no ar O segredo do cofre Agora foi uma música animada, Ricardo Aquela música de disco Aquela música de disco Porque você do outro lado Pode ganhar um computador Do Manauara Suprimentos de Impressão Manauara Suprimentos de Impressão Tem lojas lá no Manaus Plaza Shopping Lá no HiperDB da Ponta Negra No Milênio Shopping O iShop em São José Manaus Plaza, já falei E no centro da cidade Na rua Leu Vigil do Coelho Você encontra lá Pendrive de 8GB Por apenas R$ 13,00 Cartuchos para recarregar A sua impressora Para a sua impressora não ficar na mão Para você não ficar na mão Sem a sua impressora E sem os cartuchos E você também pode contar Com uma série de serviços Que só o Manauara Suprimentos de Impressão Tem para você E claro, você tem o telefone 3345-9155 E o 99502-5886 Meu Deus, eu errei o número 5686 Está aí na tela do seu computador Está aí no seu televisor Você que está aí do outro lado Eu estava tentando ler aqui o TP Mas o TP Eu não ajudo o TP O TP não me ajuda Por causa da minha miopia Então você que está aí do outro lado Fica ligado E liga para o Manauara Suprimentos de Impressão Nós temos aqui o Segredo do Cofre E aqui dentro tem um computador Da Manauara Suprimentos de Impressão São quatro números Os números não se repetem São três números pares E um número ímpar Ganha o Segredo do Cofre Quem acompanha todos os dias o programa Acompanha as dicas do diretor E principalmente Quando eu disser alô Você do outro lado Vai falar um alô com a família inteira Alegre Satisfeito Grita o Segredo do Cofre E ganha uma dica do diretor Se Deus quiser Ou se a senhora permitir Vamos lá Tenta na aspecto Alô na linha do programa Da comunidade Para participar do Segredo do Cofre Diretor Você é da Zona Leste Zona Sul Zona Centro Sul A pessoa fica no vazio Né? Ninguém lê Aí eu vou tu rir, né? Tu acha engraçado, né? Walter Frota Tu só de olho em ti Você que tem Aproveita e participa também Tenta descobrir aí o Segredo Vamos lá Você que está aí do outro lado A gente vai lá para o novo Aleixo Alô! Não é possível Não é possível Não, ela falou Alô! Não, ela falou Alô! Olha, para quem não sabe Eu estou aqui conversando com o diretor Que está aqui na minha transversal Aqui, ó Na minha perpendicular Eu quero dica Eu quero dica Vai ter dica Como é teu nome? Alexandra Alexandra? Quem está aí na tua casa, Alexandra? Está aí as minhas duas filhas Vai ter o que para o almoço hoje aí, Alexandra? Olha, não fiz nada Não fiz nada ainda? Também se tu ganhar o computador, né? Acabou Porque tu vai almoçar fora hoje, né? Se Deus quiser Se tu ganhar o computador, Alexandra vai almoçar e é fora Alexandra, assistiu as outras edições do programa do Segredo do Cofre? Se eu estava acompanhando? É Sim, estava acompanhando há alguns dias Há alguns dias Então tem uma noção São três números pares e um número ímpar Diretor, qual é a dica da Alexandra? Lá do Novo Aleixo Um beijo para todo mundo do Novo Aleixo Pede aí, Alexandra, vai É, três, seis Não, pede a dica Ele vai ter que te dar a dica Pede a dica, por favor Eu vou pedir Putzgrila Putzgrila Tenta resgatar a ligação da Alexandra do Novo Aleixo Enquanto a Alexandra não fala comigo, eu vou lá para o seu Lázaro Alô Alô Oi, tudo bem? Tudo bem Eu não vou nem pedir a dica do diretor, cabocla Porque tu atende o telefone assim, minha filha Como é teu nome? Elisângela Hã? Elisângela Elisângela, amor Ô, minha filha A gente tenta, Amanda Mas tu não deixa Diz aí, quatro números É, oito, dois Oito, um Hã? Oito, um Diz aí, diretor, para mim Oito Um Um, é isso? Isso Fala mais alto Isso Oito, um Quatro Cinco Quatro E o cinco Atenção Será que a Elisângela acertou? Não acertou A Elisângela Elisângela não acertou a combinação do cofre Enquanto isso eu espero ansiosamente Pela Alexandra lá do Aleixo Vamos tentar resgatar a ligação dela Vamos lá para o centro da cidade Atenda o telefone animado para ganhar a dica do diretor Alô Alô E aí? Caísse? Cai Olha Ele está rindo Olha Toda vez que alguém atende a história Falei assim Alô O diretor diz O cara caiu no poço Como é teu nome, caboclo? Raimundo Jorge Dutra Arlindo Raimundo Jorge Dutra Raimundo, seu Raimundo do centro Fala de que parte do centro, seu Raimundo Rua Comendador Clementino Na rua Comendador Clementino Me dá quatro números, seu Raimundo Quatro números, dezesseis Dezesseis Cinco, cinco Já acabou Já acabou Tchau, seu Raimundo Um grande beijo para todo mundo do centro Especialmente para o Rua Comendador Clementino Mais alguém na linha? Ele se espoca de rir o diretor, olha Ele se espoca Ele não consegue nem me dizer qual é a próxima ligação Cidade de Deus Alô, Cidade de Deus Até que se liga Foi animado, pelo amor de Deus Não vou me jogar aqui nesse sofá Eu vou sentar aqui, Rui Se liga aí, vai Olha, eu vou sentar aqui E aí, tá tudo bem? Oi Oi, tô te ouvindo, caboclo Fala aí É pra dizer o número, é? É Qual é o teu número, Iderildo? Iderildo? Hã? É só os pares, dois, ímpar O quê, mano? É só os pares, dois, ímpar o número São três números pares e um número ímpar Três, três pares Três pares e um número ímpar E eles não se repetem, tá? É positivo Vamos lá, é contigo Dois Nove Dois Vixe Dois Peraí lá, que eu vou sair aqui a parada Um, dois, três Vamos lá Enquanto a gente vai falando aqui com o seu Iderildo Acho que meu cabelo tá soltando Manauara Suprimentos de Pressão Você compra o seu cartucho Você adquire, você recarrega o seu cartucho Seu pendrive E você tem Manauara Suprimentos de Pressão No Plaza Shopping O iShop em São José No Milênio E também na rua Leofegildo Coelho Eu falei, recarrega o seu pendrive? Não Falei? Uma ameaça foi detectada Não, você recarrega o seu cartucho Seu pendrive não, você compra o seu pendrive Vamos lá, senhor Iderildo Diz aí Primeiro número, me ajuda, Ivan Número dois 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 Ok, próximo Dois, quatro 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 De novo, quatro Seis Dois Dois, quatro Me desma... Número seis agora Número seis E agora o ímpar Nove Nove Tem alguém soprando aí, né? Não Errou! Agora é engraçado que o pessoal passou pra sopa Na hora de gritar pra ganhar a dica Ninguém quer gritar Ninguém quer ganhar a dica É uma coisa impressionante isso Vamos lá, gente Sai lá do Cidade de Deus e vai lá pro João Paulo Alô, João Paulo Alô 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 Arlindo Arlindo, tudo bem Arlindo? Tudo bem Me dá quatro números Três números pares e um número ímpar É contigo, vai lá Número oito Número oito Número nove Nove é número pares, lindo Vai Número quatro Quatro, falta um número Número um Ô, meu caboclo Ô, caboclo Carlinhos, vamos fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, Carlinhos Se vira, não sei A gente vai pro rápido intervalo A gente tá de volta Eu vou sentar de novo no sofá Não posso Eu vou sentar no sofá, minha gente Porque é muita depressão A gente tenta dar dica Eu vou sentar no sofá 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 Eu vou sentar no sofá